Gravando, gravando, gravando. Agora faz um teste do seu movimento. A Débora quer que eu faça um teste do meu movimento. Pra entrar aqui na câmera. Pronto, teste. Assim tá bom. Ou abaixa um pouco mais aqui. Mais baixo eu acho que fica melhor. Deixa eu ver se... Ó o Gabriel, vamos ver se o Gabriel... O Gabriel tá fora aqui do meu campo. Ah, agora é... O importante é a barriga dela. O importante é a barriga dela. Então tá bom. Pronto? Pronto, ok.